Dá tempo, Jairão, do recado do nosso telespectador? Rapidinho, se der, coloca pra gente aqui na tela, então. Boa tarde, Nico. Aqui é sua prima, Valdirene, lá do Vila dos Montes. É, ué, aqui cê deixa, fi. É, minha mãe te manda um grande abraço. Figenia, um beijo no seu coração, Figenia. Ei, ó Figenia, vou aí pra nós tomar um café, hein. Não, hoje eu já falei café demais, né? Vou tomar um suco de limão, Figenia. Um beijo pra Valdirene, pra todos os meus primos. Saudade de vocês. A gente quase não encontra, rapaz. Fizemos um encontro da família lá no São José do Acácio, mas ficou só no primeiro. Aí veio a pandemia, bagunçou nós. Não vamos fazer o segundo encontro, hein, Figenia. Valdirene, um beijo pra você. Próxima. Parabéns, Nico. A gente te ama, sucesso. Tá falando de quê? Viu aí? Viu aí? É, ué. TV Leste Renovou, vou contratar com apresentador hoje, fi. Parabéns pro melhor programa da tarde, especialmente que você renovou o contrato. Melhor ainda. Sou Rogério Bispo de Goiães, Minas Gerais. Obrigado e um abraço. Alô, Rogério! Tamo junto, garoto! É, a equipe tá só brincando comigo, Rogério. Eles estão felizes pela renovação também. Percebe, assim, no olhar do Lamonnier, né? Esse olhar efusivo. É, esse riso. O Jário me dirigindo com alegria, é, indizível. Ah, tá todo mundo... O Gabigol só colocando trilha agradável, não é, o que eu falo do contrato. Tá, tudo tá claro que a turma gosta. E o Júnior falou que não votou porque ele assinou como testemunha. O voto dele vale 100, filho. Ali você deixa. Olha lá o outro. Toda hora que fala nisso, ele põe o gato. Para... Olha lá, parabéns pela renovação de contrato, Nico. Você merece demais. Edelvan Gonçalves. Aí, ó. Garantido. Próximo. Mas tem que trabalhar direitinho, né, Lamonnier? Renovar contrato significa que pode trabalhar de qualquer maneira, não. Não é? Tem que continuar sendo zeloso, chegando cedo aqui, sendo pontual, estudioso, comprometido. Agradável com os meus colegas, respeitoso, cumprindo compliance. É um conjunto de coisas. Não é só ir renovando, não, filho. É, uai. Boa tarde, senhor de Coronel Fabriciano. Nico, amo o seu programa e suas dancinhas. Sexta-feira eu vou dançar de com força. Ó, Jaron, eu posso fazer a dança do contrato? Posso, eu vou... Você vai ver, eu vou criar uma dança aqui com o contrato na mão. Renovou, renovou, e renovou. É isso aí, o pau vai quebrar aqui. Deus abençoe você e toda a sua equipe, Raquel Esteves. Aí sim, hein. Boa tarde, Nico. Bora almoçar. É, dá tempo, hein. Com o melhor jornal do Leste Mineiro, Andréia, do assentamento Barro Azul. Vocês são nota mil, Barro Azul. Conhece lá? Sentindo ali a São Vitor. Tô certo, Júnior? É lá mesmo, não é, Júnior? Olha que comida maravilhosa. O que é isso aqui, Jaron? Frito. É batata, né? Olha que maravilha. Batata chips. Chips? Quando corta a redonda. Ah, chama chips? É, lá em casa não tem nada de negócio de chips, não. Amanhã não tem mais.